Fala galera, tranquilidades, trazendo aqui mais um vídeo pro canal, e hoje rapaziada, vou fazer um vídeo bem diferente, tá ligado? O vídeo tá comendo aí, mas esse round aqui não importa, que é round pistol. É o seguinte, vocês conhecem esse mapa aqui rapaziada? Conhece né, é Sandstone, base CT da Sand. Eu estou jogando CSGO, pra quem não conhece esse game aqui. É um jogo sensacional, é o jogo que inspirou o Stone of 2 a ser criado, por exemplo, tá ligado? E é o seguinte rapaziada, aqui no CSGO tem essa arminha aqui ó, que será a próxima arma que terá no Stone of 2, segundo o trailer do Stone of, tá ligado? Eu tô com essa mira aí diferenciada, mas é maluquice minha mesmo, tá ligado? É a mira que eu tenho usado no CS. E rapaziada, eu vim mostrar como que é a M4A1S no CSGO, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia de o que a gente vai passar lá no Stone of 2, tá ligado rapaziada? Isso eu acho que é uma adição muito boa, tá ligado? Pro Stone of, a M4A1. Os bots que dão um pre-fire, é doideira. O cara ainda é nem pra ver, já morri já. Vou matar esse que eu nem quero pedir. Só que esse aqui é o pico, eu tenho que dar pre-fire o caralho. Então rapaziada, é o seguinte, aqui no CS funciona de uma forma, tá ligado? Se você tem a M4A1, você não pode comprar a M4A4, que é a que tem lá no Stone of também, tá ligado? Por exemplo, eu comprei essa daqui, ou eu vou ficar a partida toda jogando com ela, tá ligado? Ou compro outra arma, porque não tem como pegar a M4A1. Quer dizer, a M4A4 no caso. E eu não sei se vai funcionar da mesma forma lá no Stone of, tá ligado? Eu não sei se o Stone of vai imitar o CS nesse ponto de só poder comprar uma, tá ligado? Ter que escolher entre as duas e pá. Não sei, eu tô curioso pra saber essas paradas, tá ligado? Sai da frente, desgraça. Tá onde? Nossa, o bot tá no difícil. Quando o bot tá no difícil, nem que fica difícil, eles ficam dando pre-fire, tá ligado? Tipo, como se eles tivessem um wall, tá ligado? Eles sabem em todo lugar que a gente tá, mano. Aí fica escroto. Mas, rapaziada, então, eu tô com essa dúvida, tá ligado? Se o Stone of vai copiar o CS nesse ponto de só poder usar uma arma. E tem outras coisas também que eu tenho que mostrar pra vocês. Achei que não quer acabar. Eu não sei se vai ser como no CS, mas olha só aqui como é que é o spray no CS, rapaziada. Isso daqui é um spray muito leve pro CSGO, tá ligado? Pra quem conhece, tá ligado? É muito fácil de segurar o spray. Eu nem nunca joguei com essa arma. Eu consegui segurar o spray aqui tranquilamente, tá ligado? Na parede, né, no caso. E, mano, é muito fácil de segurar o spray dessa arma. Porém, ela tem cinco balas a menos que a M4A4. Questão de dano, eu acho que é a mesma coisa, tá ligado? Ou bem parecida. Então, o que diferencia ela da outra mesmo é a questão do spray, tá ligado? É a quantidade de bala. Que tem menos bala do que a M4A4, rapaziada. Que tem 30, né? E eu chuto, eu... Que lá no stand-off acontecer a mesma coisa, tá ligado? Ela tá lá na... Eu acho que no stand-off vai acontecer a mesma coisa. Porque... Se ficar... É porque vai ficar muito roubada, né? Se ela ficar com 30 balas assim como uma outra arma, tá ligado? Não vai diferenciar em nada. Acabou. Tá ligado, Menazada? Você vai ficar muito roubado se for assim, tá ligado? Então, eu acho que vai ser dessa forma aí mesmo. Caraca, eu sou o pior entre os bots. Olha isso, Menazada. Caraca. Bot gay e ret. O cara tá jogando a... Pô, dando a vida aí no jogo. Tá perfeito. Vamos tentar jogar uma série aqui com ela aqui? Tentando matar os caras agora. Vamos ver. Eu tô falando mais do que jogando. Tô entendendo nada. Nem que eu tô falando, nem que eu tô jogando aqui. Acabou que eu tô fazendo nenhum do dois bem. Puxa. Ah, aquele desgraça aí que tinha nego ali em cima. Vontadezinha de pegar a K. Mano, a K continua sendo muito melhor que a M4-1, tá ligado? Por acaso, eu no CS nunca joguei M4-1. Tipo assim, nunca nem parei pra tentar jogar. Porque eu acho a M4-4 boa. E tem mais bala, mano. Isso pra mim faz muita diferença no game. Ter mais bala, tá ligado? Então, eu nunca me interessei em jogar com ela aqui no CS, não. E eu acho que lá no stand-off não vai ser diferente. No início a gente vai usar, né? Pra fazer a nossa graça, conteúdo, aquilo tudo. Porém, depois... Cadê? Tem um pra cá ainda. O último, no caso. Mano, ela é uma arma muito boa. Vai ser bom só pra variar mesmo, tá ligado? Mano, não tem nada demais não, velho. A Negev que vai ser doideira. Vocês viram aí no último vídeo que eu falei sobre a Negev. O Akla testou aqui no CS fazendo a mesma ideia. A Negev é doideira, mano. A Negev é papo de estragar, tá ligado? A M4A1 não. Ela vai vir só pra agregar mesmo, tá ligado? Então vai ser uma adição muito boa pro game. Mas também não vai fazer tanta diferença não. Uma coisa que ela tem boa... Vou matar esse cara aqui. Eu falo com vocês. Olha os preis dela. Muito facinho, velho. Vamos ver esse cara aqui, quer ver? Olha o Prefairzão. Nada. Mano, uma coisa que ela tem muito boa, mano. Questão de espotar. Eu não sei se lá no standoff... É porque o standoff que você peidou, você tá espotado no mapa, tá ligado? Você nem precisa fazer nada que ele se espota. Mas aqui, mano, as armas que tem silenciadores, ela não espota no mapa, tá ligado? Faz barulho, mas faz um barulho bem baixinho, tá ligado? Tipo... Nada demais, tá ligado? E não espota você no mapa também, tá ligado? Meu amigo. Então isso te dá uma vantagem boa também com essa... Filha da desgraça. Vai dando só a olhinha aqui. Pegar ela aqui. Me dá essa molotov aqui. Dois meninos à esquerda. Cadê o celular, Flori? Eu nem sei jogar com ela, tá ligado, rapaziada? Questão de spray, pá. Mas é bem fácil, mano. Pra acostumar com ela é de boa. O bagulho mesmo é... São as balas, tá ligado? Na real. As balas acabam muito devagarzinho. Tate a esse. Vem cá, Blux. O spray da AK já é doideiro. É mais difícil sim, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Vocês deram pra ver mais ou menos como é que é essa arma aqui, tá ligado? Agora basta ver se eles vão imitar o máximo do CS. Se imitar, eu acho que vai ficar muito bom. A questão de explotar, explotar menos com a arma. Tem menos bala, senão vai ficar roubada. Que ela tem um spray muito fácil de se controlar. Ó, agora eu vou falar a minha expectativa conhecendo a Axel Bolt, tá ligado? Eu não conheço tanto, né? Tô um ano aí no game. Mas dá pra ter uma noção. Nossa, o spray é muito fácil. Eu nem tinha noção que era tão fácil assim, velho. Eu acho, mano, que vai vir roubada, velho. Minha expectativa pro game é essa, tá ligado? Eu acho que virá roubadíssimo. Porque o standoff, mano, quando ele faz alguma coisa... Ele faz geralmente de uma maneira burra, sei lá, tá ligado? Nunca faz nada perfeito, velho. Faz uns bagulho... Parece que nem quer fazer o bagulho direito, tá ligado? Faz um bagulho porco e pá. Então acho que M4-1 eles vão... Largar uma arma com spray fácil de controlar. As 30 balas eu acho que não vai ter, não. Mas acho que vai explotar no mapa. Que é algo que eu acho que não deveria ter. E várias outras coisas, mano. Coisas de standoff. Tá ligado, menuzada? Então é isso, mano. Eu quero muito que vocês comentem. Se vocês concordam com o P-Sexo, tá ligado? Que ela vai vir com uma arma roubada. Ou se vocês acham que virá mais ou menos como o CS, tá ligado? Uma arma equilibrada. Ou também tem a outra... Outra chance de acontecer, né? De vir uma arma horrível. Não duvide do standoff. Beleza, menuzada? É isso, mano. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E diz aí, você tá ansioso pra que chegue a M4-1? Eu, particularmente, tô. A NGV, 0%. Mas a M4-1, tô ansioso, né? É, né, menuzada? Até a próxima. Valeu, falou e... Like you, be strong To hold the powers of the sun To dream, believe In strength, now I'm the only one